Olá, amigo do On The Clock! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou o Felipe Vieira e hoje falaremos sobre essa primeira semana da pré-temporada. Antes de mais nada, já peço desculpas se o áudio não tiver da melhor qualidade aí. É que o meu microfone principal foi pro Beleléu e estamos usando esse secundário até chegar o novo, tá? Então, segurem aí mais duas semaninhas que daqui a pouco chega. E também, já aproveita e deixa o likezinho no vídeo, já se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e vambora! Primeiro ponto desta primeira semana de pré-temporada, os quarterbacks novatos foram muito bem. Quase todos eles, né? Jaden Daniels, Bo Nix, Caleb Williams, J.J. McCarthy, aí acho que um degrauzinho abaixo o Michael Penix e o torcedor dos Patriots acaba ficando um pouquinho fora dessa festa, porque o Drake May até jogou, mas lançou três passes só, sendo dois deles screen e o outro foi um passe incompleto. Então, obviamente, não dá pra falar que o Drake May jogou bem, porque ele sequer jogou, né? Mas os outros quarterbacks, eu acho que todos eles deram uma ponta de esperança pro seu torcedor. O Caleb Williams acredito que tenha sido o melhor dos quarterbacks que jogaram. Jaden Daniels começou errando ali um passe fácil, mas logo depois acertou uma bola longa na sua característica principal e foi muito bem também. O Bo Nix jogou até bastante, né? 21 passes. Alguns passos incompletos ali que pareciam um pouco de nervosismo no começo do jogo, mas de forma geral também foi muito bem. E o J.J. McCarthy também foi bem, apesar da sua interceptação. O Bo Nix, inclusive, jogou cinco drives, quatro deles foram pra pontuação, né? Dois field goals e dois touchdowns, um deles inclusive lançando para o Marvin Mims. É lógico que primeira semana de pré-temporada não dá pra dizer nada. Ah, o fulano foi muito bem, quer dizer que ele vai bem na temporada regular. Não é isso que a gente tá querendo analisar aqui e querendo dizer alguma coisa sobre isso. Até porque ir mal na pré-temporada também não significa muita coisa. O C.J. Stroud, na temporada passada, foi mal na pré-temporada, não foi bem. E aí chegou na temporada regular e jogou uma bola espetacular. E a gente tem o caminho inverso também, né? Vou lembrar, por exemplo, de alguns jogadores que foram muito bem na temporada passada. O Kenny Pickett tinha ido muito bem na pré-temporada, chegou na temporada regular, não foi nada bem. Falando de quarterbacks novatos, o Kyler Murray tinha ido muito mal na pré-temporada, o Ken Newton tinha ido muito mal na pré-temporada. E ambos acabaram ganhando o prêmio aí de novato do ano. Então, não significa muita coisa, mas é lógico que é sempre mais legal dar uma esperança melhor, dar um sentimento mais gostoso de ver o seu quarterback novato e ir jogando bem logo na pré-temporada. Então, esses quatro quarterbacks, eu acho que eles largaram na frente. Drake May, a gente até acha curioso essa utilização do Drake May, jogando pouquíssimo, né? Eu não sei se os Patriots querem dar uma protegida no Drake May nesse começo, de repente pensando até em poupá-lo para a temporada regular. Mas eu, particularmente, não gosto muito dessa estratégia. Eles não anunciaram oficialmente que o Drake May será o titular, não acho que será o caso, né? Iniciando a temporada. Eu não gosto muito dessa estratégia, porque eu acho que todos esses novatos, até, de repente, os segundanistas que ainda estão ali nessa... que não jogaram tanto na primeira temporada, eu acho que toda repetição é válida. Mas, veremos qual é o plano dos Patriots. Ainda tem mais dois joguinhos de pré-temporada. Vamos ver se semana 2 e 3 ele acaba jogando mais. Partindo para o próximo ponto, indo agora para a NFC South. Os Falcons tinham um problema no draft. E eles tiveram esse problema aumentado nessa primeira semana de pré-temporada. Todo mundo imaginava que lá na escolha 8 os Falcons selecionariam um Ed Rusher. E eles acabaram pegando o Michael Panics. E deixaram o Ed Rusher para pegar só na terceira rodada, que foi o Brennan Trice, de Washington. O Brennan Trice acabou de sofrer uma lesão que o deixará de fora da primeira temporada dele. Rompeu o ligamento do joelho, o ligamento cruzado anterior. E está fora da temporada de 2024. Então, se o torcedor dos Falcons já ficou bravo com a escolha do Michael Panics, porque tinha a necessidade de selecionar um Ed Rusher alto para ele ter uma qualidade de um Pass Rush melhor em 2024, essa necessidade se tornou ainda maior. porque você não tem grande profundidade na posição, você não tem um talento muito grande na posição, e você acabou de perder o seu novato que tinha a oportunidade ali de surpreender todo mundo e calar os críticos que, quando reclamaram, que selecionou o Michael Panics na posição que tinha necessidade maior para 2024, que era Ed Rusher. Então, essa lesão acaba atrapalhando demais os Falcons e, junto a tudo isso, que os Falcons também tiveram mais outras duas lesões que vão atrapalhar a temporada deles. Rondell Moore, antes do jogo da semana 1 da pré-temporada, já tinha se lesionado também no joelho e também já está fora. Jogador que deveria jogar bastante ali no slot. Devia ser o wide receiver 3 deles e deveria ter uma produção razoável. Então, já está fora da temporada. E o DeMarco Hellens, o safety, também sofreu uma lesão no tornozelo. Nós não sabemos se ele vai ficar de fora da temporada. Provavelmente não. Mas deve perder uma parte significativa do ano. Então, são três lesões que impactam diretamente o time. Não começaram bem, não começaram com sorte os Falcons e vão ter que manufaturar esse pass rush de outras formas. Porque da forma mais tradicional, é difícil imaginar que os Falcons consigam boa produção na posição. Seguindo na NFC South, nós temos os Saints. Os Saints que tinham um problema a resolver depois da aposentadoria forçada ali de Ryan Runcheck. Teríamos um left tackle novato, que é o Thalys Foaga. E o Foaga, ele tinha jogado só de right tackle. Então, ele está jogando no lado que ele não tinha jogado tanto ainda. E do lado direito, na posição de right tackle, nós temos o Trevor Penning, que só tinha jogado de left tackle. Então, é um que só sabia jogar de um lado, jogando do lado contrário, e o outro a mesma coisa. O Thalys Foaga, nesse primeiro jogo, parece que ele deu uma tranquilizada no torcedor. Vamos resolver este lado esquerdo da OL. Jogou pouco, é verdade. Mas nós tivemos uma primeira boa impressão do Thalys Foaga. O problema é que do outro lado, do lado direito, nós temos o Trevor Penning, que a impressão que se tinha dele era ruim. E agora, nesse primeiro jogo de pré-temporada, essa impressão se manteve. Porque ele não foi bem, jogou pouco também, a mesma quantidade de snaps do Foaga. Mas em sete dropbacks do quarterback, ele deixou o quarterback ser acertado em dois. É um número muito alto de pressão cedida. Então, essa preocupação do torcedor do lado direito, ela se mantém e eu acredito que vai ser uma grande fraqueza do time durante a temporada. Porque o Trevor Penning, desde que chegou, não jogou bem, não tem jogado bem. Antes do lado esquerdo, agora do lado direito. E indo para a AFC Norte, nós tivemos Nate Wiggins, novato de primeira rodada, jogador que caiu mais do que se esperava, pelo menos nós do On The Clock. E ele teve, primeiro, uma estreia espetacular. Foram seis targets, seis vezes que ele foi target, ele foi alvo, três passes desviados, outras duas bolas foram recepções, só que só para nove jardas do wide receiver adversário. Foi uma primeira estreia espetacular do Nate Wiggins. Infelizmente, ele acabou saindo machucado, mas foi uma lesão que não deve atrapalhar a sua estreia na temporada regular. Eu imagino que ele não deve jogar mais na pré-temporada, até porque quando você tem uma estreia tão boa assim, na pré, o treinador já olha para esse jogador de uma forma diferente. Já começa a tratar esse jogador como um titular que não tem necessidade, de repente ele joga mais e corre o risco de ter uma lesão realmente séria. Ou, de repente, a mesma lesão, daqui duas semanas, ele já perde a estreia na temporada regular. Então, o Nate Wiggins acabou caindo mais do que deveria e mostrou, pelo menos nesse primeiro jogo, que ele deveria ter sido selecionado antes da escolha 30 no draft 2024. E, finalizando este vídeo aqui, nós temos que ter esta conversa com Joe Douglas, com o GM dos Jets. Para quem não está sabendo da história, o Hasson Reddick, Ed Rusher, que era Eagles e queria um novo contrato com os Eagles, os Eagles resolveram trocá-lo porque eles não queriam negociar nos termos do Hasson Reddick, que, na imagem dos Eagles, que iriam um valor muito considerável. Acabaram trocando para os Jets e os Jets não acertaram este contrato com o Hasson Reddick e agora o Hasson Reddick pediu para ser trocado depois de jogar um total de zero snaps com os Jets. Não treinou no training camp, estava lá no Japão, quando estava no OTA. Ele, basicamente, só foi para Nova York para fazer os exames médicos para confirmar a troca e nunca mais voltou. É um nível de amadorismo por parte dos Jets que chega a ser inacreditável. É um tipo de movimento que derruba o GM. Eu acho até o trabalho do Joe Douglas positivo de forma geral. mas se, por acaso, chegar no final da temporada e eles não tiverem alcançado o seu objetivo, o dono do time vai olhar para esse movimento e, certamente, estará lá na coluna dos contras, dos negativos do GM Joe Douglas. Porque é um nível de amadorismo absurdo. O cara sabe que o jogador quer um novo contrato. Ele chega a oferecer um novo contrato para o jogador. O jogador, antes de efetivar a troca, o jogador, ele recusa essa proposta e, mesmo assim, você vai lá e efetiva a troca, confiando que você vai conseguir renovar esse contrato mais para frente. se você chega nesse patamar, mesmo que você renove esse contrato um mês, dois meses depois, eu já acho extremamente arriscado porque você dá o leverage, a ancoragem ali da negociação, todo o benefício da dúvida para o jogador. Porque o jogador, pensando no lado dele, ele olha e fala pô, já fizeram a troca. Se eu ia pedir tanto, agora eu vou pedir tanto mais um. Porque, senão, eles vão sair como otários daqui, né? Ah, pagaram uma segunda rodada e essa segunda rodada não vai... vai ser jogada no lixo? Óbvio que não, eles vão chegar no valor que eu quero. E é exatamente isso que o Hassan Reddick está pensando. Só que os Jets, eles não calcularam. Eles acharam que, não, está tudo bem, ah, ele vai jogar. se a gente não chegar no contrato que ele quer, ele vai jogar esse último ano no contrato que ele possui, no contrato vigente e a gente resolve isso na temporada que vem. Não, não resolve, você tem que resolver isso agora. Então, é um... é uma falha muito grande dos Jets. É um problema que, realmente, você olha para os Jets e fala, cara, por que vocês chegaram nesse ponto? Não faz o menor sentido. E agora, nós temos uma situação que ou o Reddick não jogará pelos Jets e os Jets terão que aceitar, de repente, trocar ali para uma quarta, quinta rodada, alguma coisa nesse sentido, ou os Jets terão que pagar o valor do... que o Reddick está pedindo. Porque, pelo lado do Hassan Reddick, ele já tomou multa, ele já tomou muitas taxas ali, que, para ele, ele já chegou num ponto que ele não pode mais voltar para trás. Não ser que, realmente, ele tenha um surto ali e fala, pô, eu preciso ganhar isso daqui para pagar o IPVA. Provavelmente, ele não joga nesse contrato. E aí, ele vai tomar todas essas multas e tudo mais, mas o prejuízo vai ficar por parte dos Jets que trocaram uma segunda rodada por ele. E é lógico que o Reddick também vai sofrer com isso. Eu acho um péssimo gerenciamento do Reddick e eu acho um péssimo gerenciamento dos Jets. Eu, se fosse o Reddick, eu estaria indo em todos os jogos e aí, começo de temporada regular, se não resolver esse problema, aí eu faço essa greve. Porque daí o prejuízo é muito menor e a vontade de resolver o problema dos Jets seria muito maior. Ele dá um jogo à pré-temporada, ele já tomou a multa como se fosse um jogo normal. Só que para os Jets, pré-temporada tanto faz. Então, achei dos dois lados ali, eles estão saindo como perdedores, o único vencedor nessa história toda, acaba sendo os Eagles que trocaram no momento certo. Então, é isso, rapaziada. Voltamos em breve, semana que vem já para falar de semana 2. Não esqueça o seu likezinho e se tornar membro aqui no canal. Um abraço para todo mundo e até mais. Tchau, tchau.